ser muito bem vindo para mais um vídeo hoje estou aqui para ensinar vocês como jogar e aprender a jogar squad busser um jogo que daquele dessa empresa aí que é o mesmo empresa que fez crash royale é com a chef câncer e bom estar acho que eu não jogo isso bom estar juntos então bora ver como é que esse jogo que é qual a sua idade é acertar todos a alma também trabalha em jogo embora que é a s na gente o gráfico um pouco diferente nem precisa apertar nada que parece que ele já bate sem apertar é escolha uma personagem para o seu esquadrão é comum 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 um ps que o é o primo é agora eles lançaram um rpg mesmo segure e aí foi chegar a moedinha aqui tem mais um baú aqui crack ah para andar mais rápido agora que eu entendi que é uma bota esse aqui deixa eu só baixar um pouco o volume aqui talvez dá problema no youtube está muito chato quebrou a ponte olha tem um lugar cheio de esmeralda aqui um pouquinho que eu vou me escutar aí pronto acabou agora mata 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 ah é o rpg mesmo do esquemando xp xp aí tem players aqui também rpg 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 safado finish vamos ver quem ganhou qual é o seu nome tá mano mostrou quem ganhou jogar buscando jogadores início da batalha festa do pinata planista planista não sei o que desculpa pessoal vai embora é o primo olé 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 ol Ah, entendi Basicamente o tema do jogo Você tem que ir batalhando, batalhando Conseguindo moeda pra pegar mais personagem E pegar esses baúzinhos pra pegar esmeralda Acho que no final quem tiver mais esmeralda ganha Ou quem matar mais ganha, sei lá Vamos ver como é que é Pega esmeralda, né, filho Pra lutear não vai, irmão Será que o bicho do jogo não precisa lutear nada? Talvez não, né? Deixa eu voltar lá pro baú Pegar mais personagem pra gente Nossa, quebraram a ponte ali, mano Sai fora, mano Lugar pedra em mim, filho Pra que não usar a batalha, hein Tem medo não, filho? Não tem Vamos sair daqui que eu acho que eu vou morrer Voltou, 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 voltou Nossa, mano Mas não pega nenhum épico aqui, mano Nossa, eu tô achando que eu vou acabar morrendo aqui, mano Nossa, pega o comum, mano Uma seta, uma seta, uma seta Gostei do game, cara Aberta Como? Nossa, eu medo que eu tô de morrer, cara Deixa eu se de jaça Fiquei em terceiro lugar Ah Tava em primeiro, mano Que droga Fiquei pro terceiro lugar Tá bom Vamos abrir o baúzinho aqui pra nós ver Bárbaro Vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Aqui Aqui Que interessante, mano Sai aqui Resgatar prêmios Coat Vamos jogar, então Eu da hora que eu pego um monte de personagem igual Ele vai ficando maior, 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 maior Vai ficar gigantão Sai aqui Uau, parê, mó Tranqueira Esse corre da gente, mano Tá bom Descara, mano, deixa eu no saco Eu tô em décimo lugar Eu tô em décimo Nossa, quebraram aqui Nossa, quebraram aqui, meu Minha ponte Nossa, quebraram aqui, meu Tá amando esses bichos Que cara do céu, você é louco? Nossa, o negócio tá doido aqui Trouxe um monte de espinho aqui, mano Ah, vai fechando o mapa Nossa, interessante Fecha o mapa, cara Interessante mesmo, mano Pera Tô, tô Vai ficar Nossa, que bagunça, mano Você tá maluco Fúria Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Onde vagabundo Ah, vai, cara Não posso ficar Em segundo lugar de novo Ah, não Muito sacanagem, mano Ah, terceiro de novo Que droga, mano Jogo interessante, cara Jogo interessantezinho RPG da hora, cara Não abre o baú de novo Novo personagem Dinamite Dinamike Personagens Tô com três personagens já Livro Ok Resgatar prêmios Tem moedas aqui Seis mil contos de réis Bora jogar mais uma Dora, cara, meu mapa Barbaria Barbaria E aí E aí E aí E aí Não é porque eu não consigo quebrar a árvore mais? Malouco. Ué? Por que eu não consigo quebrar a árvore mais? Não entendi. Achei. Achei o quê? Ué? Por que eu não consigo pegar a árvore, cara? A árvore não é da hora que tem. Ué? Superdício é bom à toa. A árvore não é da hora que tem. A árvore não é da hora que tem. Vamos lá. Vamos lá. Quase que eu morri ali. Quase que eu morri. 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 Fui. Fui.